Ser mulher bombeira é enfrentar vários desafios, né? Eu costumo dizer que as mulheres já nascem fortes e elas vão se tornando cada vez mais fortes conforme encontram desafios. E ter essa profissão de bombeira militar é estar sempre enfrentando desafios e é representar um pouco da força feminina no serviço onde a força masculina prevalece. E agora ser mãe e bombeira vai representar um pouco dessa força para o meu filho e encarar essa dupla jornada, mas com um sentimento muito agradável, muito feliz. Desafiador, agora nesse momento da minha vida, eu vejo que uma das missões mais bonitas que Deus pode ter dado para a mulher é gerar uma vida, né? E só a mulher tem essa oportunidade de gerar uma vida. Então é incrível. Minha mãe, ela também é uma mulher muito guerreira, porque ela educou eu e a minha irmã sozinha. Ela ficou viúva aos 30 anos e ela teve que criar as duas pequenas, então sozinha, né? E ela sempre me passou muita força, muita independência e isso é uma coisa que eu quero passar para o meu filho quando ele crescer, sempre no caminho da honestidade, conforme ela nos ensinou. Foi um acidente de moto em carro e a garupa, eu atendi a garupa, tinha uma mulher na garupa e ela teve múltiplas fraturas. E aí eu atendi, deixamos a Santa Casa, ela estava em estado grave, só que a gente não fica sabendo depois do estado dessa vítima, né? E passado um tempo, passado aproximadamente uns seis, sete meses, a minha viatura pressionada para fazer um transporte de um paciente para a Santa Casa, era um retorno de uma consulta. E chegando lá, eu fui perguntando para essa vítima o que tinha acontecido e ela me contou que foi um acidente na rodovia e eu me lembrei. Daí quando eu falei para ela que eu tinha atendido, ela se emocionou e disse que queria muito me agradecer, porque enquanto eu atendi ela, eu falava para ela ter força, para ela lembrar, tentar tirar força dos filhos dela, lembrar dos filhos dela. E ela ficou lembrando muito dessa frase e ela se emocionou depois, me agradeceu muito por eu ter dado força para ela e graças a Deus ela esteve recuperada.